Graças a Deus por tudo que já temos ouvido nesta manhã, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós faremos mais uma vez uma mudança de agenda. Tenho o encargo de partilhar nesta manhã o capítulo 7 e 8 de Lucas, no mesmo tema. Os odres novos e o vinho novo, mas nós não iremos ao capítulo 12, nós iremos ao capítulo 7 e vamos seguir essa mesma ordem e encargo do que temos compartilhado até aqui. Então, leíamos capítulo 7 a partir do verso 36 e o início de mais duas cenas que estão no capítulo 8. E nós vamos reunir essas três cenas dentro desse foco, os vasos do testemunho do Senhor, os odres novos para conter o vinho novo. Então, vamos ler do capítulo 7, a primeira cena, verso 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, diz-lhe a mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, porventura, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. E finalmente a terceira cena. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e disse em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, se Jesus o permitiu. Tendo os demônios saídos do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoninhado. Todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Vamos orar. Amado Pai Celestial, colocamos essa última sessão de meditação na Tua Palavra, nas Tuas santas mãos. E confessamos o quanto precisamos do suporte, da habilitação, da direção, do governo, do Espírito Santo. Por isso colocamos a Tua Palavra lida em Tuas santas mãos. Toma, te pedimos, e usa para falar intimamente, pessoalmente e também coletivamente aos nossos corações. Esperamos de Ti todas essas coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, desde o primeiro dia, então, temos visto que Lucas coloca uma ênfase particular no seu Evangelho, nesse assunto do odre, em especial, e em particular, é claro, do odre Jesus. Nós vimos um pouco dos capítulos 1 e 2, em sessão anterior, onde aquele odrezinho, o bebê de Belém, inicia, então, a sua jornada humana. Emmanuel, Deus conosco, verbo encarnado, o Filho de Deus em carne. Então, nós vimos que no capítulo 3, ele entra no Jordão, e aquele que era um odrezinho, um bebê, guardado todo o tempo pelas mãos do Senhor, explicitando, já, aos 12 anos de idade, a consciência que ele tinha de quem era, a mim, me cumpre, cuidar dos negócios, de meu pai. E esses negócios, não eram os negócios da carpintaria, eram os negócios, os assuntos celestiais. Dos 12 aos 18 anos, nós não temos nada descrito sobre ele, mas nós sabemos qual era o seu espírito e a sua condição. Ele era um carpinteiro, e ele certamente se tornou a rimo de família, cuidando de sua mãe, tão amada, e cuidando dos seus irmãos. quando até mesmo esse odre está no final da sua jornada na cruz, você se lembra? Ele vê, esse é um dos seus brados, dos seus sete brados na cruz, ele vê ao longe a sua mãe aos pés da cruz, e ele faz provisão para ela, ele pede a João, em outras palavras, que retire a sua mãe dali, e a leve para a sua casa, confiando-a ao discípulo amado. Meus irmãos, quantas vezes os lábios de Maria devem ter beijado aquela fronte, agora ela vê aquela fronte com coroa de espinhos, então o Senhor pede a João que retire a sua mãe dali, e a leve para a sua casa, e João então a recolhe ali, assim como também João recolheu Pedro, quando Pedro negou o Senhor, aquelas três vezes, ele foi recolhido por João, que tinha uma casa em Jerusalém, quando Maria Madalena recebe aquela notícia, junto ao sepulcro, naquele jardim que o Senhor havia ressuscitado, ela vai para a casa de João, porque ali ela vai encontrar Pedro, e dar a notícia que o Senhor havia ressuscitado, que quadro mais doce nós temos em tudo isso, então meus amados irmãos, quando esse odre precioso entra no Jordão, ali está, os céus abertos e aquela testificação, o vaso que Deus sempre buscou e nunca obteve, agora está ali no Jordão, um homem segundo o coração de Deus, você sabe que esse título foi dado, foi referido a Davi, mas meus irmãos, ai de Davi, diante desse odre santo de Deus, quanta distância há entre Davi, Salomão, José, Isaías, Jeremias, Elias, João Batista, quanta distância deles, quanto a esse odre desejável, deleitável de Deus, tu és o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu contentamento, para nenhum outro homem, os céus foram abertos e tal voz foi ouvida, para nenhum deles, simplesmente porque todos eram pecadores, então quando nós chegamos ao capítulo 4, lá está ele, 30 anos de idade, maduro quanto as suas convicções absolutas de sua vida, sua missão, cheio da palavra de Deus, quanto amo a tua lei, diz o salmista no Salmo 119, ela é a minha meditação todo o dia, o Salmo 40 que é citado em Hebreus 10 que se refere a esse odre de Deus, Jesus, contém a seguinte citação, alegra-me fazer ó Deus a tua vontade e dentro em meu coração está a tua palavra ou a tua lei, então ele toma essa palavra, a palavra com P maiúsculo toma a palavra nas suas mãos, a palavra escrita, então a palavra eterna, a palavra viva, o verbo vai ler a palavra escrita, como já citamos, ele lê Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, unção é para função, então ele está tão claro e maduro sobre a sua missão, ele me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos e finalmente apregoar o ano aceitável do Senhor, você sabe que esse texto de Isaías não termina aí, você sabe que em Isaías 61 há algo mais que dá uma sequência imediata a esse versículo, e sabe como ele continua? E o dia da vingança do nosso Deus, mas nosso Senhor não citou essa parte na sinagoga de Nazaré, por quê? porque a sua primeira vinda como verbo encarnado não era o dia da vingança do nosso Deus, porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo, então ele não cita a última parte de Isaías 61, mas sim ele virá de novo para julgar o mundo com justiça, então ali está o odre como nós mencionamos o odre da palavra Lucas 4 então nós seguimos o caminho para o capítulo 5 e nós vimos o processo agora que ele operaria naquelas quatro cenas para preparar outros odres imaginem isso que tipo de odres odres que eram nada barros disformes alienados perdidos confusos sem nada saber sobre a mente de Deus até mesmo depois que Pedro faz aquela confissão tu és o Cristo filho do Deus vivo e imediatamente depois o Senhor fala que esse filho do Deus vivo era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse e Pedro com a sua mente não transformada ele vai dizer tem compaixão de ti Senhor isso nunca te acontecerá mas o Senhor tão fielmente colocou a mão nesses odres para fazer deles odres novos para que contivessem um vinho novo e agora vem aqui essa última expressão importantíssima não é apenas para que odres novos contivessem vinho novo para o deleite deles já que você sabe que vinho fala de deleite primeiro lugar sobretudo fala do Espírito Santo Atos capítulo 1 que citamos 1 e 2 não estão embriagados não estão cheios do vinho novo literalmente falando estão cheios de outro vinho novo o vinho do Espírito mas também o vinho é uma figura claríssima na palavra de Deus de gozo de deleite João capítulo 5 15 a videira verdadeira para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo mas irmãos não podemos parar aí odre novo vinho novo para testemunho de quem é aquele que nos fez odres novos e que nos tem enchido de vinho novo então essa finalidade dos odres novos cheios de vinho novo testemunho do Senhor então ao examinarmos essas três cenas que temos aqui precisamos manter isso em mente Lucas guarde isso para você continuar se assim o Senhor te conduzir meditando nesse evangelho que sei que os irmãos pelo menos aqui em contagem tem feito assim o foco de Lucas é bem diferente de Marcos Marcos enfatiza o servo do Senhor o boi o boi no campo até o capítulo 10 e o boi no altar do capítulo 11 ao 15 o boi em serviço ministério do Senhor e o boi no altar indo para a cruz isso é Marcos o servo do Senhor Lucas não Lucas enfatiza o homem segundo o coração de Deus o odre de Deus por isso a ênfase em Marcos está nas mãos do Senhor porque ele está servindo é o servo perfeito mas a ênfase de Lucas está nos pés do Senhor se você estudar o evangelho de Lucas são sete de novo sete sete menções sobre os pés do Senhor Jesus por quê? porque Lucas vai descrever esse odre jornadeando como falamos o odre que Deus buscava mas nunca até aqui havia obtido e agora esse odre está trilhando palmilhando a terra e o que acontece com as pessoas que o tocam elas se prostram aos seus pés e essa é uma ênfase tão linda desse evangelho aqui nós estamos vendo mais dois nessas três cenas estamos vendo uma mulher na primeira cena já vamos entrar nela prostrada aos pés de Jesus e nós estamos vendo um ex-endemoninhado agora vestido em perfeito juízo e é só Lucas que registra esse fato não do gadareno Mateus também registra o gadareno e Marcos também creio eu que Marcos também Mateus certamente mas só Lucas registra que o gadareno está prostrado aos pés de Jesus mais do que isso ele registra que ele pede para entrar naquele barco e seguir com Jesus e precisamos entender bem porquê não apenas o Senhor o curou algo mais foi realizado ali então vamos para a primeira cena em primeiro lugar meus irmãos essa mulher que ungiu os pés de Jesus vamos pensar juntos alguma coisa sobre ela veja o verso 37 uma mulher da cidade agora entre vírgulas nós temos pecadora ora todos os homens e todas as mulheres são pecadores porquê será que essa ênfase é dada a esta mulher então há sem dúvida uma alusão clara a que essa mulher possivelmente fosse uma mulher que trabalhava em prostituição então uma mulher da cidade pecadora um detalhe também até aqui não confunda porque os relatos são muito distintos essa mulher com Maria de Betânia ela não é Maria de Betânia a unção do Senhor na casa de Maria seis dias antes da cruz é um caso a parte não tem relação com esse texto aqui as nuances são muito diferentes nós vamos ver então isso também é importante você saber então essa mulher pecadora veja sabendo que note aí ele interessante essa nuance de Lucas por que será que não foi escrito Jesus foi escrito ele muito provavelmente não estamos sendo dogmáticos aqui não mas estamos buscando entrar no quadro muito provavelmente essa mulher já tinha tido conhecimento a respeito de quem ele era algum contato com o próprio Jesus talvez ouvindo talvez ali no meio da multidão recebendo as suas palavras envergonhada procrastinada marginalizada mas agora aqui ela fica sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu o que ela faz leva um vaso de alabastro com um guento e estando por detrás aos seus pés chorando vamos parar já aqui um pouco tudo que vai acontecer aqui a partir desse ponto é uma atitude totalmente indecorosa para uma mulher imagine ela não foi convidada o senhor foi convidado por esse fariseu o Simão e o senhor acedeu o convite como ele frequentemente fazia o senhor não faz acepção de pessoas então ele entrou na casa do fariseu assim como ele falou com o fariseu Nicodemos e muitos outros muitos fariseus na casa de Mateus Levi depois que Levi deixou a coletoria então o senhor entra na casa desse fariseu e essa cena acontece não tenha nenhuma dúvida que nesse jantar não tinha mulher nenhuma porque assim era então de repente alguém irrompe pela porta uma mulher e ela tem um objeto único naquele jantar e ela vai em direção àquele objeto e podemos dizer aquele objeto é muito específico porque não é apenas a pessoa de Jesus são os pés de Jesus então ela entra com esse vaso de unguento e rompendo pela porta todos certamente olharam para ela espantados e ela então conforme diz o relato as mesas frequentemente normalmente eram baixas várias mesas porque eles se assentavam em um jantar assim em grupos não havia uma mesa para todos várias mesas e havia distinção conforme a posição das mesas quais eram as mesas para os convidados mais honrados tudo era ordenado pelos fariseus como nosso irmão já nos lembrava em outras sessões tudo era meticulosamente ordenado então essa mulher passa pelo meio das mesas e se Jesus foi convidado certamente deveria haver para ele certamente havia uma mesa no centro porque ele foi especialmente convidado por esse fariseu mas nós vamos compreender por essa parábola que o fariseu de alguma maneira o convidou para humilhá-lo o fariseu o convidou para prová-lo o fariseu o convidou para que ele fosse exposto como quem sabe se nenhum profeta sequer ele fosse porque você viu a frente no texto que o fariseu pensa consigo mesmo ele não fala com a sua boca ele apenas pensa se este fosse um profeta ele saberia quem é esta mulher não é assim? então sigamos verso 38 estando por detrás aos seus pés as mesas baixinhas então os homens debruçados sobre a mesa assim com o cotovelo assim e com as suas pernas fletidas para trás assim eles comiam e tinham comunhão naquelas mesas baixas então Jesus certamente estava lá assim nessa posição com seus pés fletidos para trás aquela mulher foi imediatamente aos seus pés por trás dele chorando verso 38 e regava os seus pés com as suas lágrimas em todo relato mais uma pausazinha aqui você vai ter seis vezes a menção nesse relato a referência aos pés de Jesus nós citamos que são sete no evangelho todo você tem quanto aos pés de Jesus nesse relato seis referências quando o texto aqui diz regava os no texto original você não vai ter o regava os você vai ter regava os seus pés com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos mais uma atitude muito indecorosa essa mulher colocou todo o decoro de lado porque a primeira coisa ela nunca entraria nessa casa como já falamos e segundo ela nunca entraria nessa casa com os cabelos soltos porque isso era uma vergonha para aquelas mulheres elas teriam que andar com seus cabelos presos então quando ela chega diante dos pés de Jesus ela solta seus cabelos porque ela está chorando e limpando os pés empoeirados do nosso senhor Jesus vindo das ruas ela está lavando com as suas ágrimas mas ela não vê a toalha não tem aquele vaso específico que deveria ter pelo menos para lavar o pé do convidado mais honrado e nosso senhor vai dizer isso depois então ela não vê nem mesmo uma toalha e sem cogitar de mais nada ela solta seus cabelos e usa os seus cabelos como toalha e vai enxugando os pés do nosso senhor Jesus quando aqueles pés estão limpos estão secos então ela toma o seu pequeno tesouro um guento precioso e começa a umedecer o pé do senhor e ungir o pé do senhor os pés do nosso senhor assim como os pés de qualquer outro naquela época eram pés fissurados andando na poeira andando nas ruas como ficaria hoje o pé de qualquer um que andasse de chinelos pela rua o dia todo ou quem sabe a semana toda fissuras então depois de lavá-los depois de enxugá-los Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11 que o cabelo comprido é uma glória da mulher e por isso essa glória segundo o ensino dele ali deveria ser coberta cabelo glória da mulher quando ela toma esses cabelos que representam sua glória e enxugam os pés do senhor é claro que a metáfora soa de maneira tão maravilhosa ela está colocando toda a sua entre aspas glória tudo que ela possuía via e tinha aos pés daquele que ela foi buscar o nosso senhor então ela unge continuando o verso enxugava com os cabelos beijava-lhe os pés temos mais uma ação aqui anterior a unção beijava-lhe os pés preste atenção só há dois registros nos evangelhos de alguém beijando Jesus Maria de Betânia não beijou os pés de Jesus qual foi a outra pessoa que beijou Jesus Judas Escariotes quando nosso senhor foi beijado por ele ele disse com um beijo tu traz o filho do homem embora o senhor já soubesse o que ele iria fazer desde que os discursos no cenáculo começaram em João capítulo 13 então são dois beijos apenas registrados tão diferentes um beijo de absoluta devoção um beijo de absoluta adoração e um beijo de traição e quando colocamos os dois juntos que quadro nós temos meus amados irmãos e bendito seja o nosso senhor nós não estamos na corrente de Judas Escariotes nós estamos pela graça do nosso senhor na mesma corrente dessa mulher louvado seja o senhor beijava-lhe os pés e os ungia com um guento agora vamos ver o que está se passando na outra pessoa que está nessa cena o anfitrião o fariseu ao ver isto o fariseu que o convidara disse consigo mesmo está vendo ele não falou nada audível ele só pensou imagina que ele iria falar uma coisa dessa mas pensar foi o que ele pensou se este fora profeta sabe o que ele está falando aqui ele está dizendo assim agora eu estou claro que esse que tem sido chamado de profeta para alguns e até por messias de messias por outros na minha avaliação ele não pode ser mais do que um pobre pregador itinerante vagando por aí e falando coisas que nós fariseus não concordamos um pobre pregador itinerante porque se ele fosse profeta verso 39 ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou porque é pecadora dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse ó nosso senhor meus irmãos o fariseu não disse nenhuma palavra mas diante dele está aquele que conhece os pensamentos dos homens salmo 16 diz tu senhor conheces os pensamentos a mente e os corações então ele vai dizer algo sublime meus irmãos ele vai contar mais uma parábola esse é o mestre das parábolas e essa parábola poderíamos chamá-la de a parábola dos dois devedores dois devedores um devedor devia 500 denários mas tinha um outro devedor que devia 50 denários um décimo mas ambos eram devedores então não há diferença na dívida em si de nenhum homem ou mulher para com Deus a nossa dívida é absoluta isso é o que nos ensina as escrituras e que sabemos pela nossa própria experiência mas veja como o senhor está abordando esse caso ele está como que dizendo assim no início dessa parábola essa mulher vivendo como viveu andando como andou trilhando esse caminho ela é uma devedora de 500 denários agora você um homem que conhece a lei um homem que conhece a palavra um homem que procura ser austero consigo mesmo e observador de todas as coisas que entende que não deve tocar nada impuro e todo o regulamento cerimonial você também é um devedor mesmo que você ache que a sua dívida é uma dívida de 50 denários porque na verdade diante de Deus não há distinção das dívidas mas o senhor quer que o fariseu entenda o que ele está falando porque ele fez a comparação nos seus pensamentos se ele soubesse quem é essa mulher aí eu sei que ele seria um profeta porque nem sequer ela se aproximaria dele ou se ela se aproximasse ele iria fugir dela e nunca iria permitir que uma tal mulher o tocasse então certo credor tinha dois devedores um lhe devia 500 denários e o outro 50 mas não tendo nenhum dos dois com o que pagar como será que isso deve ter entrado no coração desse fariseu até que ponto será não sabemos será que ele está começando a perceber alguma coisa nenhum dos dois tinha com que pagar dois devedores a mulher e o fariseu então perdoou-lhes a ambos qual deles portanto o amará mais respondeu-lhes simão sabe irmãos o que me parece aqui só uma sugestão que esse homem talvez tenha pensado de novo consigo mesmo assim ah mas isso aí é uma coisa facílima de responder veja bem o que ele está dizendo só um insensato pode ser pode ter uma outra resposta então agora estou achando que nem rabi ele é nem um mestre ele é porque ele está fazendo a pergunta mais óbvia que um homem pode responder qual amará mais simão diz assim suponho interessante suponho parece que ele está ali no pináculo do seu orgulho dando essa resposta eu suponho que é aquele a quem mais se perdoou então o senhor na sua gentileza ternura ele diz julgaste bem boa resposta e continua e voltando-se veja para a mulher terminou a relação aqui necessária com o anfitrião com o fariseu e agora o senhor está ocupado realmente com aquela pessoa que estava ali aos pés dele e o que ele diz chama a atenção do fariseu para ela verso 44 vês esta mulher como ele não veria não é vês esta mulher entrei em tua casa e não me deste água para os pés esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos não me deste ósculo beijos ela entretanto ouça desde que entrei isso significa até aquele momento ela não havia parado a sua atitude desde que eu entrei ela não cessa de me beijar os pés amados irmãos que cena vamos pensar rapidamente sobre Gênesis 18 como uma ilustração também do que está ocorrendo aqui nosso senhor ele fez nessas teofanias como são chamadas onze visitas a Abraão registradas no livro de Gênesis algumas de forma não teofânica outras de forma teofânica onze visitas a primeira Abraão estava lá no Ur da Mesopotâmia a terra dos ídolos a terra dos deuses a primeira a décima primeira ele está em Moriá alguém que foi tirado da absoluta idolatria a tradição hebraica registra que a própria família de Abraão ou de Abrão como ele chamava manufaturava ídolos e também registra que em Ur havia pelo menos dois mil tipos de ídolos diferentes e lá estava Abraão até como Estevão registra como Estevão prega e Lucas registra em Atos 7 o Deus da Glória apareceu Abraão então ele vai aí está a história do Odre de novo o Odre Abraão o Senhor vai visitando Abraão visita após visita visita após visita é uma linda linha de estudo tomara que você se desperte para fazê-la Gênesis 12 até Gênesis 22 então quando nós chegamos na décima primeira visita ele está em Moriá irmãos um vaso das trevas Abraão foi trabalhado de tal forma pelas visitações de Deus digamos a linguagem de Jeremias ele foi mudado de vasilha em vasilha lembra-se a história de Jeremias 48 se referindo a Moab diz que Moab que é figura da carne na Bíblia não mudou o seu sabor porque não foi mudado de vasilha em vasilha por isso seu sabor não se alterou então o processo do Senhor de formar vasos novos é exatamente esse nos mudando de vasilha em vasilha convicção de pecado purificação capacitação ocupação e esse processo segue como vimos em Lucas 5 de vasilha em vasilha de vasilha em vasilha e assim foi Abraão até que ele sai de uma situação de idolatria veja isso para uma situação de representatividade Abraão em Moriá representa nada menos que Deus o Pai meus irmãos Deus o Pai oferecendo naquele altar o seu único e amado filho Isaac então ele sai de uma condição tal para uma representatividade plena de Deus o Pai oferece-me o teu único filho Isaac a quem amas em um dos montes que eu te mostrarei que figura nós temos da cruz do calvário e do drama da redenção então quando nós chegamos em Gênesis 18 que citamos nós estamos na sétima visita de Deus a Abraão rapidamente para seguirmos o que acontece lá Abraão está sentado na porta da tenda fazendo mais ou menos o que alguns aqui já estão fazendo quem sabe lá com o céu banador porque ele está sentado na porta da tenda porque ele está na porta porque lá dentro está insuportável porque o texto diz no maior calor do dia Gênesis 18 e sabe o que acontece ele vê três homens vindo na sua direção só que quando você lê o primeiro versículo de Gênesis 18 está escrito assim apareceu o Senhor Javé a Abraão quando ele estava nos carvalhais de Manre na sua tenda o Senhor então Abraão vê de longe três homens um deles é o próprio Senhor uma cristofania uma manifestação de Cristo que não é encarnação é óbvio antes da sua encarnação há muitas teofanias no Velho Testamento então aí está eles três vêm em direção a tenda de Abraão e Abraão os vê e o que ele faz ele deixa a sua posição na porta da tenda corre em direção a eles e prostra-se aos seus pés ele diz assim Senhor se eu acho mercê diante de Ti fica conosco parece que ele já tinha de alguma maneira as coisas previamente preparadas só parece porque ele já fala o que ele quer fazer ele nem ouviu se aqueles homens vão ficar ali eu não vou ficar então ele já oferece o que ele tem ele diz se eu acho mercê diante de vós fiquem conosco e eu vou preparar eu vou tomar três medidas de farinha eu vou preparar eu vou mandar preparar um pão assado ao borralho então eu também vou preparar água aí está água para lavar os vossos pés então o Senhor o Senhor dentro daqueles três homens eram três homens na visão de Abraão disse assim faze como disseste ou seja eles foram convidados a estar com o Senhor o Senhor nunca 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 se assentaria numa tenda onde ele não foi convidado Lucas 24 discípulos de Emmaus já é tarde o dia declina fica conosco então diz que eles consentiram em ficar com ele e então sabe o que ele faz? ele corre na tenda de Sara as tendas parecem tão pequenas e tão calorosas que a Sara tinha a tenda dela também então ele corre na tenda de Sara e já diz prepara rápido um iogurte aí uma coalhada com leite bem fresco porque esses homens vão ficar conosco correu pro seu criado e falou pega aquele novilho tenro e bom e prepara rápido porque esses homens vão ficar conosco e sabe o que é lindo naquela cena irmãos? que parece que ilustra de uma maneira tão bonita que estamos vendo aí em Lucas 7 é dito que Abraão veja é Abraão de quem nós estamos falando é o Abraão ele prepara tudo isso e você vai ver lá em Gênesis 18 que enquanto aqueles homens assentam sem falar nenhuma palavra os homens os homens assentam começam a comer e Abraão fica em pé olhando pra eles ele está numa posição de servo olhando aqueles três comerem tudo que ele preparou e depois que eles comem então vai ser anunciado pra Abraão o que que eles vieram fazer aqueles três homens eles vieram julgar Sodoma e Gomorra então esse homem que fica com ele que é o Senhor diz assim eu ocultarei eu ocultarei para Abraão o que eu estou para fazer ou seja o Senhor sempre estará pronto pra revelar o seu coração as suas intenções para aqueles que o acolhem em sua tenda para aqueles que tem água para os seus pés refrigério sustento então voltando a cena aqui verso 46 não me ungiste a cabeça com óleo mas esta com bálsamo ungiu os meus pés por isso te digo perdoado lhes são seus muitos pecados porque ela muito amou mas aquele quem pouco se perdoa pouco ama então disse a mulher perdoados são os teus pecados os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si quem é este que até perdoa pecados mas Jesus disse a mulher a tua fé que simplesmente significa a atitude dela em ver o que viu no seu senhor se ouve parece que sim ouve esse conhecimento prévio dela pra com o senhor ouvindo quem sabe o senhor estava nessa cidade nessa região há tanto tempo pregando ensinando então essa mulher se aproximou fez o que fez e o senhor conclui assim essa esse interloquio ele disse a mulher a tua fé te salvou vai-te em paz primeira cena agora vamos já pra segunda os três versos que lemos no capítulo 8 registram algo também muito lindo e muito especial uma primeira nota aqui que acho que trará um alento para as irmãs mas espero que seja um alento até certo ponto e o alento é o seguinte não há em nenhum dos quatro evangelhos nenhum registro de qualquer mulher que tenha sido hostil a Jesus nenhuma nenhuma mulher mas há uma diversidade de registros de homens hostis a Jesus mas cuidado o limite é o seguinte vocês são tão pecadoras quanto nós então não se enganem com isso mas parece que de maneira muito especial a mulher na bíblia ela tipifica devoção que coisa linda meus irmãos podemos dizer assim na bíblia o homem é um símbolo da verdade e a mulher é um símbolo da devoção o que seria um sem o outro o que seria verdade sem devoção puro intelectualismo cabeça cheia de teologia mas os joelhos nunca se dobram não é mas o que seria devoção sem verdade seria misticismo e um caminho muito perigoso então graças a Deus porque assim ele estabeleceu a verdade e a devoção e o que nós vemos aqui em Lucas 8 de 1 a 3 nós vemos devoção só Lucas registra mais uma vez o que vamos de novo aconteceu depois disso o que queria destacar essa expressão andava Jesus de cidade em cidade de aldeia em aldeia está vendo essa expressão cidade em cidade aldeia em aldeia meus irmãos me parece que ela está aí de um modo muito especial e o modo especial é o testemunho que já vimos já buscamos ser ajudados aqui nesse texto da mulher chamada pecadora o que foi demonstrado aqui nesse relato de 36 a 50 é aquilo que representará o testemunho do Senhor de cidade em cidade de aldeia em aldeia ou seja se não houver o prostrar-se aos seus pés se não houver as lágrimas para os seus pés se não houver os cabelos que enxugam os seus pés tudo que já explicamos se não houver um ungüento precioso o meu tesouro que é derramado a esses diante desses pés então não pode haver testemunho esse é o testemunho então vamos guardar isso meus irmãos porque vivemos dias tão difíceis inclusive de muito nós temos extremos tão violentos nós temos o extremo de não queremos doutrina não queremos ensino não queremos nada nós queremos estar aqui levantar as mãos e adorar e o anjo do céu descer e o Senhor fale conosco umas coisas estranhas por outro lado nós temos uma corrente de intelectuais livros e teologia sistemática e mais isso e mais aquilo enchendo a cabeça de doutrinas e isso enche o peito nós somos isso ou somos aquilo aprendem aquelas palavras difíceis que não estão na bíblia mas está lá na teologia sistemática né eles aprendem aquelas palavras cabulosas isso traz para eles tanto orgulho da sua caixinha doutrinária oh meus irmãos nosso Deus nunca nos intentou em trancar em caixinhas doutrinais simplesmente porque Ele quer que nós sejamos embevecidos com Cristo vendo a Cristo amando a Cristo vendo a Cristo na palavra vendo a Cristo na adoração então que necessidade nós temos de sermos corrigidos em ambos os aspectos então aqui nós estamos vendo as mulheres só elas vamos lá de cidade em cidade de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e aí estão os doze claro eles estão basicamente o tempo todo com Ele a não ser quando Ele seleciona aqueles três né mas esse relato aqui não tem nada a ver com eles veja lá o verso 2 e também algumas mulheres que haviam sido curadas olha que lindo irmãos na medida em que o Senhor encontra espaço para tocar-nos tocar-nos como Ele tocou essa mulher e então nos curar é que nós podemos ser testemunhas devotadas devoção porque nós devemos tudo àquele que nos tem curado quem poderia nos curar teologia doutrinas mestres apóstolos profetas ministérios quem poderia nos curar mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades agora veja nós temos aí dois pontos e olhe quem é a primeira Maria Madalena se fosse falar sobre ela ia precisar de mais abanadora aqui nessa manhã porque que história tem essa mulher não é Maria Madalena aqui nesse texto é dito que veja dela saíram sete demônios certo agora se você ler o relato de Marcos Marcos 16 9 é dito que o Senhor de Maria Madalena expelira sete demônios muito interessante essa contraposição então o Senhor expeliu dela pela sua autoridade sete demônios e como ele os expeliu eles não tiveram outra alternativa eles teriam que sair dela então Maria Madalena de quem saíram sete demônios aí são citadas outras mulheres também queria chamar a atenção um pouquinho mais sobre Maria Madalena objetivamente ela você sabe que está lá naquele dia o domingo pela manhã bem cedo e ela foi a primeira testemunha do Senhor ressurreto e a sua devoção é tão maravilhosa oh imagine uma mulher como Maria Madalena sete demônios tomando conta da vida dela atormentando assim como vamos ver à frente o endemoniado Gadarena mas dela saíram sete demônios toda a vida dela ela deve a um homem então agora ela está lá no túmulo e ela vê que o corpo não está lá que o túmulo está aberto então aparece alguém naquele jardim e vê ela chorando e ela não sabe que aquele é Jesus ressuscitado então ela pensa ser o jardineiro alguém que cuidava do jardim do túmulo de José de Arimateia então ela pergunta ao jardineiro ela se refere a ele assim Senhor se foste tu que o tiraste do túmulo me dize onde o puseste e eu o levarei comigo ela não compreendia o significado da ressurreição mas ela se compreendia que se ele não valia nada para os faliseus escribas e saduceus ele era tudo para ela eu o levarei então o Senhor se revela a ela podemos imaginar meus irmãos até mesmo essas palavras de Maria o que significou para o nosso Senhor ressurreto ele está interagindo com ela ela achou que fosse o jardineiro e ela ouviu isso dele Senhor se fosse tu que o tiraste dize-me onde o puseste eu o levarei então sabe o que ele faz primeiro antes foi dito assim mulher por que choras não é o jardineiro que ela achava que era o jardineiro era o Senhor e disse mulher mulher por que choras então ela fala o que acabei de citar que ela estava buscando Jesus Nazareno e etc depois do Senhor ouvir essas palavras dela se fosse tu que o tiraste me dizes então eu o levarei agora ele não diz mulher agora ele diz Maria Maria ele conhece as suas ovelhas e as chama pelo seu próprio nome e quando ele diz Maria o que ela diz para ele Rabone não Rabi Rabone Rabi significa mestre mas Rabone significa meu mestre meu mestre Rabone então o Senhor diz a ela não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu meu pai até aqui só meu pai o pai eterno do filho eterno mas vai ter com os meus irmãos seus discípulos e diz a eles subo para o meu pai mas também o vosso pai meus amados irmãos subo para o meu Deus porque Deus quem é Deus? Ele é o Deus e pai do nosso Senhor Jesus Cristo e o era exclusivamente dele mas agora subo para o meu pai e o vosso pai introduzidos na filiação e subo para o meu Deus e o vosso Deus porque eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo ah meus irmãos Maria foi tornada uma mensageira das duas maiores revelações de toda a Bíblia filiação como uma linha de ouro que vai de Gênesis a Apocalipse a primeira é filiação a outra é sacerdócio você lembra do livro de Hebreus capítulo 5 versos 5 e 6 tu és meu filho eu hoje te gerei filiação e verso seguinte tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque por causa da obra da redenção o que ocorreu conosco nós fomos feitos filhos de Deus e fomos feitos sacerdotes do Deus Altíssimo porque o filho de Deus é o filho com F maiúsculo hífen sacerdote com S maiúsculo esse é o tema de Hebreus o filho sacerdote e quem somos nós os filhos sacerdotes do Deus Altíssimo meus irmãos podemos dizer que o Senhor confiou essa mensagem a uma mulher a Maria Madalena e ela então foi ter com os discípulos e contar para eles o que ela ouviu do Senhor que mensagem como nós falamos ela domina a Bíblia toda que lindo meus irmãos vamos para o terceiro relato para terminar o último então nós já lemos então vamos só mencionar alguns detalhes o endemoninhado Gadareno por favor já lemos todo o relato de Lucas abra o texto de Marcos por favor sobre o mesmo evento rapidamente Marcos capítulo 5 aqui para o propósito só nos interessam dois versículos mas você vai ter todo o relato aí também são 20 versículos Marcos capítulo 5 por favor veja o que diz o verso 5 vamos ver desde o verso 2 ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo andava sempre inquietação tormento angústia dor andava sempre de noite e de dia clamando aqui a primeira atenção que queria chamar dos irmãos é um relato de Marcos Lucas não colocou essa palavra por isso viemos a Marcos sabe o que significa essa palavra clamando na língua original esse homem não falava mais ele estava absolutamente adoentado possesso desequilibrado e insano quando essa palavra clamando é usada por Marcos na língua original escute bem significa um som de um coacho como de uma rã na lagoa ou um som de um corvo no Brasil não temos muitos mas se você for em outros países especialmente os mais do norte você vai ver esses corvos como são lá eles são grandes muito maiores do que os daqui e são muito estranhos e ele tem um grunhido tenebroso esses corvos já vimos muitos deles são comuns como pombas quase aqui nas praças são esses corvos em outros países e esse registro se refere essa palavra se refere a esse grunhido então pense um coacho um som como um coacho de uma rã e um grunhido como de um corvo tormento mas irmãos que coisa maravilhosa embora a queda do homem tenha a imagem de Deus no homem e realmente arruinou no espírito na alma e inclusive no corpo a queda do homem não destruiu a imagem de Deus no homem porque o espírito e a alma do homem em especial continuam clamando por Deus e buscando como vimos na sessão da manhã de maneira tão linda buscando encontrar essa satisfação em lugares errados não é? e por que busca essa satisfação? porque tanto o espírito quanto a alma gemem porque o senhor diz façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança meus irmãos isso é o que dá dignidade a vida humana então aí está alguém que não fala atormentado quem sabe até mesmo coaxando e grunhindo ele não estava possesso como Maria Madalena de sete demônios ele estava possesso de uma legião de demônios sabe o que isso significa? legião na linguagem romana fala de um uma guarda romana um exército de pelo menos dois mil homens alguns falam em seis mil homens porque quando o exército romano iria combater um inimigo dependendo do grau da batalha as legiões tinham composição diferentes dependendo do inimigo então imaginem no mínimo dois mil de dois mil a seis mil homens compõem uma legião quando nosso senhor perguntou para esse homem escute bem de novo isso ele não pergunta para o demônio nosso senhor não tem interloquios com demônios nunca ele pergunta para o homem qual é o teu nome? então o que ele ouve é a resposta dos demônios e eles dizem legião porque somos muitos a pergunta que ele faz para o homem não é respondida pelo homem é respondida pela legião porque se homem está totalmente dominado por elas ele não pode falar por isso nós temos a palavra clamando coaxando grunhindo mas olha o que acontece aqui meus irmãos porque essa é a nossa história clamando por entre os sepulcros e pelos montes ferindo-se com pedras com pedras automutilação quantos jovens quantos jovens por causa de tiktok facebook e etc estão praticando automutilação verso 6 quando de longe olha isso viu Jesus correu e o adorou queria destacar essas duas palavras então a primeira clamando já explicamos essa segunda adorou nosso irmão pela manhã já citou qual é essa palavra na língua original proscineu ou proscuneu que significa prostraz certo mas há um sentido adicional que eu gostaria de usar aqui consulte essa palavra faça seu exame você vai ver e ouça irmão irmã essa palavra proscuneu é aplicada para um cachorrinho que vem lamber a mão do seu dono porque ele sabe quem é o seu dono você já viu certamente esses animais doentes eles são tão inteligentes não são? eles são muito sensíveis eles percebem até o ambiente são muito sensíveis então quando você olha um cãozinho doente muitas vezes você pode observar ele lá quem sabe deitado sobre a sua pata e quando chega alguém perto dele ele nem levanta a cabeça ele só olha pra cima pedindo misericórdia pra você dizendo assim cuide de mim eu estou doente não é? um cãozinho proscuneu um cãozinho que vem lamber a mão do seu dono nossos irmãos tem uma Antônio Alvinancy tem uma chácara muito gostosa ali em Londrina e eles tem alguns cães ali tem uma muito especial uma cadelinha e quando se chega lá eu nem mesmo vivo lá imagine com eles como é quando se chega lá pra alguma refeição alguma coisa você se assenta logo vem a cadelinha e já estive lá algumas vezes então já conheço o jeito dela então eu ponho a mão na minha perna assim e fico quieto ela coloca o focinho debaixo da minha mão assim na minha coxa e joga a minha mão pra cima pra fazer carinho dela então essa foi a palavra usada aí ele se prostra porque ele se vê então ele se sente como esse cãozinho mas que de alguma maneira está reconhecendo quem é o seu proprietário oh amados irmãos não foi assim conosco não foi esse o toque do Senhor em nós então ele se prostrou e adorou aí de novo aquela legião fala e o que ela fala que tenho eu contigo Jesus filho do Deus altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormentes e nosso Senhor diz espírito imundo sai desse homem o restante da história nós já conhecemos então depois disso aquele homem achado vestido porque ele andava nu dia e noite por meio dos sepulcros e se cortando com pedras e se alguém tentasse subjugá-lo despedaçava os grilhões agora ele é encontrado vestido em perfeito juízo mas o detalhe especial de Lucas assentado aos pés de Jesus sim é a nossa história bendito seja o Senhor e sabe o que acontece no final do relato para nós concluirmos é há um pedido dele primeiro há uma frase dos porqueiros porqueiros tinham que falar porcalhada mesmo então o que esses porqueiros falam você ouviu eles perderam muito do seu lucro dois mil porcos não são pouca coisa é muita carne é muito lucro então quando eles se precipitaram naquele abismo os porqueiros ficaram muito irritados eles disseram esse homem precisa deixar aqui porque agora foi dois mil porcos amanhã nós não sabemos quantos mais serão não é então retira-te daqui dizendo isso para quem para Jesus uma terra na qual habitava um endemoniado com uma legião uma terra perdida gadara além do Jordão retira-te daqui e o que o Senhor faz toma o barco para se retirar porque é assim que sempre ele faz ele não vai procurar convencer os outros de que ele é o Messias a água viva o filho de Deus se nós trancamos as portas ele se retira porque ele é assim então aquele endemoniado vai ao encontro dele porque ali está todo o tesouro dele o seu Jesus podemos dizer que uma legião um saiu e um entrou então ele vai em busca desse um e pede que ele possa entrar no barco ele não tinha casa não é diz que ele não vivia em casa fora da sociedade então ele pede para ir com o ninho no barco e se tornar um discípulo perene de Jesus mas então concluindo o nosso senhor usa essa frase linda que tem sido o foco de nossas meditações desde o primeiro dia o senhor diz a ele não volta para a tua casa ele não podia ficar mais na casa dele como você pode ter alguém na sua casa nessas condições não é sua moradia se tornou os sepulcros mas agora o senhor diz volta para a casa e dá testemunho conta tudo o que Deus te fez então meus irmãos são três cenários aquela mulher com tudo que ela fez tipificando qual é o testemunho que deve ser dado de cidade em cidade por essa mulher nessa cena tão linda depois nós vemos a Maria Madalena mais um aspecto do testemunho o significado então da filiação e do sacerdócio oh que importante elemento no nosso testemunho tão central e por último o testemunho de que ele ele é aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor e foi isso que o Gadareno então podia anunciar digamos um tríplice testemunho meus irmãos nós só vimos uma parcelazinha do evangelho de Lucas todo esse evangelho se for lido a luz do que nós vimos porque assim que ele inicia você viu então você vai ver a beleza desse evangelho o Senhor preparando vasos preparando vasos preparando vasos para que contém um novo vinho para que possam ser testemunho para o Senhor e por último para terminarmos lembre-se que Lucas é o autor de Atos lembre-se disso também ele não tem obras desconexas aliás quando ele começa o livro de Atos ele faz referência ao seu evangelho escrevia aquele primeiro livro o Teófilo para relatar as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar não é assim que o livro de Atos começa então quando nós lemos o livro de Atos o que nós temos mesmo o vaso coletivo do testemunho do Senhor quem é? a igreja como um vaso do testemunho coletivo de Deus aquilo que ele foi preparando em Lucas está lá pronto em Atos para testemunhar quem é aquele que moldou o vaso pelo poder do vinho novo que desce para encher esse vaso em Atos capítulo 2 o Pentecostes então que o Senhor continue nos ajudando a ver esses quadros e que sobretudo meus irmãos uma ardente devoção por ele consuma os nossos corações ninguém poderá permanecer de pé na vinda do filho do homem a não ser aqueles que o amam que o Senhor nos ajude nisso vamos orar amado Jesus que nos amou desde sempre que nos achou no caminho que nos uniu ao seu rebanho que nos curou as feridas que nos amparou com suas asas nosso tesouro nossa vida és tu bendito seja o teu nome continua Senhor te pedimos mantendo fresca e acesa a chama da devoção por ti nos nossos corações ajuda-nos a nunca permitirmos que nada e ninguém se interponha entre a face do Senhor e a nossa face assim nós te pedimos Senhor confiando tudo que tivemos nesses dias as tuas santas mãos guarda as tuas sementes Senhor para que nada seja perdido assim oramos no teu precioso nome amém amém